O amor da letra é o pastor! Da letra é o pastor! Da letra! Duque, hein? Classificado, papai! Deixa eu me recuperar aqui que eu tô morrendo! Eu vou morrer! Meu Deus do céu! Copa do Brasil com o Vasco é sempre sofrido, né, cara? Meu Jesus! Eu tô lembrando já daquela campanha do título de 2011! Que delícia, galera! Que delícia! Classificado, o Vasco venceu! Poderia ter resolvido no tempo normal! O goleiro Tadeu fez um partidaço! Hoje não era nenhum absurdo o Vasco voltar com uma goleada em cima do Goiás na mochila! O time jogou muito bem! Muito bem! Todo mundo bem! Fernando Miguel foi pouco exigido! As duas bolas difíceis que foi no gol dele, fez duas ótimas defesas! Nas penalidades, pegou duas cobranças! Maravilhoso! Maravilhoso! Pikachu não tava bem! Visivelmente fora de forma! Fora de ritmo, né? Voltando de contusão! Mas jogou o tempo inteiro! Foi bater o pênalti lá! Perdeu! Não fez uma boa partida, mas tentou! Lutou, jogou a partida inteira! Foi importante pro sentido de equipe! Acredito que o Ramon tinha um pouco do receio de jogar o Caetano pra jogar uma partida dessa! Uma partida de mata-mata! O Vasco também que reverteu um jogo fora de casa! E ele contou com a experiência do Iago Pikachu! Não foi bem! Mas foi um cara que bateu no peito e falou Vou pro jogo! Vou matar no peito e vou sair jogando! Ainda que tenha perdido o pênalti! Não tenha feito uma boa partida! Mas lembra daquela preeleção do Castano Vestiário? Isso aqui é um grupo! Quando um achar que é mais que o outro a gente não vai! A gente vai chegar junto! Vai ter um dia que eu vou jogar mal, você vai jogar mal! Mas o coletivo vai salvar! Então isso é a postura de um time que tá jogando unido! É um time que tem coesão! É um time que tá aqui ó! Ombro no ombro! E o Pikachu merece! Não a partir da técnica dele que foi pífia! Mas foi um cara que... Deixa o garoto aí! Eu vou pro jogo hoje! Mesmo voltando de contusão! Deixa comigo! Então vamos torcer pro Pikachu se recuperar numa próxima partida! Ricardo Graça e Leandro Castan! Um capítulo a parte pros meus zagueiros! Vou contar pra vocês aqui! O Ricardo Graça interceptou! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bolas interceptadas e mais uma roubada de bola! Leandro Castan! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis interceptações e duas roubaras de bola! Onze lances participativos de tiradas de bola ali do Ricardo Graça! Seja roubando ou seja correr batendo! E o Leandro Castan! Oito! Muito bem a dupla de zague! Olha o Andrei! Que puxou a jogada do chute do Benites! Tribulou um, dois, três! Deu no Thales! Thales dá no Benites dando tijolada! O Andrei ó! Roubou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete bolas! Foi o jogador que mais roubou bola no time do Vasco! E fez quatro interceptações! Ele ao lado do Ricardo Graça! Foi o jogador que mais ajudou o sistema defensivo! O Martin Benites roubou quatro bolas! E era o armador do time do Vasco! Primeiro tempo fez uma função interessante! Estava trocando com o Thales! Tabelou muito! O Henrique hoje não foi zagueiro pela esquerda! O Henrique foi lateral várias vezes! No segundo tempo o Ramon já deu uma segurada nele! Principalmente com a entrada do Bruno Cesar por aquele lado ali! Um jogador que não recompõe mais lento! O Ramon segurou ele! Ótima partida do Henrique! Não só pelo gol! O Henrique roubou uma bola! E teve duas interceptações! O Vasco foi mais exigido por dentro! O time do Goiás não atacava muito pelas beiradas! E quando atacava pelas beiradas! Quem fazia essa limpada era o Vinícius! E o Thales ó! O Vinícius interceptou três bolas! O Thales Magno também interceptou três bolas! E o Thales ainda roubou uma bola! Então pela lateral! Os laterais do Vasco interceptaram poucas bolas! Foram mais os pontas! Mas o André, o Ricardo Graça e o Castanho defensivamente foram perfeitos! O André vai ficar um parêntese aqui! O Vasco fez cinco jogos desde a volta da pandemia! Contando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil! Estou tirando o Carioca! O André tomou quatro cartões amarelos! Quatro jogos de Brasileiro! Ele tomou três amarelos! E desfalca o time contra o Fulminense no sábado! E hoje, primeiro jogo de Copa do Brasil! Tomou cartão amarelo de novo! Tudo bem que foi o Felipe Baixo que fez uma cagada! Ele foi corrigir o erro dele! Acabou tomando amarelo! Mas o André está tomando cartão amarelo demais! Está parecendo o Carlos Alberto! Em 2010, 2009, 2008! Está igualzinho! Todo jogo é um cartão! Daqui a pouco o André joga três jogos no sim ou não! Vai ficar difícil! Bola! Está jogando bola! Não fez um partidaço, mas foi primordial defensivamente! Tentou construir por trás! O André rende mais de primeiro volante do que mais adiantado como meia por dentro! Quando ele está de frente para jogado, ele domina a bola olhando para o gol! Ele vai bem! Quando ele pega a bola de costa, tem que receber e girar! Aí complica o André! Então de primeiro volante ele vai bem! Ou quando joga mais adiantado, pega uma bola para ele poder carregar, dar o passo e chutar! Aí o futebol do André sai! Beleza? Vamos adiantar um pouco mais! Felipe Baixo não fez uma boa partida! Continua deixando o meio campo do Vasco frouxe! Toca bem a bola! O gol do Henrique! Ele vira a bola para o Henrique! Henrique vai no fundo, vai cruzar! A bola desvia no lateral! Bate na trave! Bate no Tadeu e entra! Ele participou! Teve uma bola que ele foi dentro da área! Tabelou ali uma jogada do Tales e do Benites! E sobrou para ele! O juiz até alegou que a bola bateu na mão dele! Pisava na área! A gente está contando muito com as finalizações do Felipe Baixo e de algumas viradas! Mas quando chega na hora de marcar! Aí, infelizmente, só consegue fazer uma pressão e chega muito atrasado! É menos um! Por isso, eu sou a favor do Bruno Gomes de primeiro e o André mais adiantado! Mas o André não está correspondendo tão bem à altura! Talvez a gente vá ter que optar entre o André ou o Bruno Gomes ali no primeiro volante! E o Carlinho, que eu quero comentar sobre esse jogador! Entrando em forma, ele pode fazer essa função do Felipe Baixo! É um jogo que fisicamente me lembra o Fred Guarim! Alto, forte! Tecnicamente, não vou comparar! Até vi o garoto jogar pouco! É um jogador de imposição física! Tem bom toque de bola! Percebi que ele dificilmente erraba os passes! Joga de cabeça em pé! E chuta forte! Quase fez um gol aos 40 minutos! Uma bola que o Parede rouba! A bola vai no meio da área! Vem no Bruno César! Ele finge que vai chutar! Rola no Carlinho! Chega chutando o Tadeu! Faz um defesaço! É um jogador bem útil! Roubou a bola do terceiro gol do Ceará! E meteu a bola com a perna esquerda que não era boa dele! O Ribamar já dominou e fez o gol! Então, jogador útil! Tá fora de forma ainda! Precisa ir... Não é fora de forma! Tá sem ritmo! Precisa ir entrando no segundo tempo! A gente vai ganhar um jogador! Jogador pra fazer essa função do Baixo! Olho nele aí! Provavelmente vai ser o Carlinho! Dá pra jogar com o Bruno Gomes aqui! Ou o Andrei! Carlinhos e Benites! Não gosto do Benites jogando aberto! E aí, inteiros, né? Ben! Vinícius já deu outra mobilidade pro time do Vasco! Incrível! O Thales Magno e o Vinícius nas pontas com o Thales Ben! No primeiro tempo, já falando de Thales Magno, fez várias tabelas ali com o Benites! E diferente dos outros jogos, por que facilitou a tabela? O Henrique tava carregando a bola até o meio! O Henrique tava passando no meio! Teve até uma jogada linda! Que ele vem arrastando de trás! De bloco! Um, dois! Foi! Deu no fundo! Tentou chegar na área! Deram o passo fraco! Ele teve que voltar correndo! Alguém fez até a falta! Fez o cruzamento ali! Que o juiz até deu gol pra ele ali! Então passou no meio! E quando ele passava, virava uma trinca! Henrique, Thales e Benites! Aí o Benites e o Thales ficavam trocando pelo lado esquerdo! O Thales jogou já uma partida melhor! Longe de ter feito um partidaço! Aos 24 minutos, o Thales dá um chutaço de fora da área no cantinho! O Tadeu faz uma bela defesa! Aos 6 minutos, o Vasco teve um lance que poderia ter sido muito prejudicado! Foi um lance difícil! Reconheço pra vocês que ao vivo! Eu achei que o Cano tava impedido! Não tem varra na Copa do Brasil! Mas, vieram o lance pausado ali! Não tava impedido! Mas, sinceramente, eu não vou sacrificar o Bandeira! Acho, inclusive, que errado foi o Cano! Porque o Vinícius vinha de trás! Vinha em velocidade! Aquela bola ali, o Vinícius ia dominar! Ia carregar! Dava pro Cano acompanhar! O Vinícius rola pra trás e o Cano faz o gol! Aproveitar agora, que eu já rodei aí o meio campo todinho! Benites muito bem! Tá belando muito com o Thales por aquele lado! Salvaram as jogadas no segundo tempo! Faz um puta de um golaço no chute de fora da área! Muito bem mesmo! Quando foi pra ponta, o futebol dele já cai um pouco! Ele é jogador pra jogar por dentro! Marca! Ó! Ele interceptou quatro bolas e fez uma roubada de bola! Muito bem! Ajuda no sistema defensivo! E quando tem a bola no pé, também vai bem! Ele só tem uma dificuldade! Quando tem que tocar a bola curto, ele vai bem! Dribble! Ele finge que vai pra um lado, vai pro outro! Finge que vai sair, dá uma caneta, chuta de fora da área! Mas na hora de fazer virada de bola e lançamento, o Benites não tem um lançamento muito bom! Eu tenho percebido que ele tem dificuldade na hora de virar essas bolas! E o Germancano, cara, pra mim foi o pior jogador em campo do Vargas! Quase nos prejudica nesse lance, que tudo bem, não tava impedido, mas a jogada era no Vinicius! E no segundo tempo, acho que foi o Parede que rouba uma bola! Dá nele, ele sozinho! Finge que vai bater, trava o zagueiro até aí, tudo bem! O Bruno César entra sozinho! Dá em mim, meu garoto! Eu vou fazer o gol, te abraço! Ele vai, eu sou o pico, eu tenho que fazer o gol! Eu sou o cano poderoso da galáxia! Vai driblar pra dentro de novo! Aí, até achei que ele tinha conseguido drible! Aí vai chutar, o zagueiro se recupera! O time todo abre o braço ali! E ali, a gente tomou um contra-ataque que poderia ter tomado o gol! Então, pra mim, o cano foi o pior homem em campo do Vasco! Já é um jogador que tabelar com ele é meio difícil! Ele é maravilhoso na hora de finalizar! Bota ele cara a cara com o goleiro, filho! Esquece, é gol! Mas, espero que esse excesso de confiança que ele tá aqui é bom pra um atacante! E todo o carinho que ele esteja recebendo do torcedor! Ele não vira aquele cara fominha! Que dentro da área, meu irmão, é eu e eu! Sobrou, eu vou chutar! Não quero saber de ninguém! Tiver ruim, companheiro, eu vou tentar driblar! Mas eu que tenho que dar o último toque na bola! Espero ter sido um lapso do jogo de hoje! Mas a gente poderia ter perdido a classificação por causa dele! Fui lá, bateu o pênalti! Bateu perfeito! Na bochecha da rede! Fez ali o primeiro gol do Vasco! Parabéns! Mas, não gostei! O Carlinho, eu já comentei a atuação dele! O Guilherme Paredes apareceu em duas jogadas! Um chute de fora da área que ele quase faz um golaço! E roubou essa bola que o Carlinho quase faz o gol no passe do Bruno Senna! Fora isso, pegou pouco na bola! Mas as poucas vezes que participou do jogo, foi bem! É... Então é isso, galera! Essa é a minha análise! Deixar um recado pra vocês agora! Hoje, eu lancei o nosso novo canal, o Sub20! É o Futibolaço Júnior! É um canal secundário aqui do nosso canal! A nossa programação aqui não vai mudar em nada! Vai ser tudo igualzinho como é! Nesse outro canal, eu criei por dois motivos! Primeiro, tá uma onda desses hackers miseráveis aí! Andar tomando conta de alguns criadores de conteúdo! E nossos companheiros da Atenção Vascaínes foram hackeados uma vez! Ficaram quase um mês sem o canal deles! E um companheiro meu que trabalha na Rádio Globo! Tem até um canal do Flamengo! Gustavo Henrique dando choque! Recentemente foi hackeado também! Então criei esse canal principalmente por isso! Se Deus o livre, não vai acontecer! Mas a gente já tem um canal ali pra ir se virando até recuperar a conta! E nesse canal eu quero fazer uma parada diferente! Eu quero me levar mais pro lado da brincadeira, da zoeira! E fazer análise! Eu sou um cara que gosta de analisar e falar muito! E as vezes eu dou a notícia e comento! Aí o vídeo fica longo! Eu quero deixar os vídeos do canal um pouco mais curto! Porque tem gente que não gosta de vídeo muito longo! Então eu vou utilizar esse canal também, o Futebolaço Júnior! Pra fazer mais essas análises e conteúdos mais brincando! Fazendo as minhas tiradas aqui! Então é um canal totalmente diferente! É o canal secundário do canal Futebolaço! Não vai mudar em nada esse canal que você está assistindo aqui! Mas peço a vocês que gostam do meu trabalho! Aqui na descrição vou deixar o link do novo canal! Ou então só digita aí no YouTube Futebolaço Júnior! O JRzinho! Se inscreve lá e ativa o sininho! Pelo menos vou tentar trazer um vídeo por dia pra vocês lá! Beleza? Tamo junto galera! Cara, feliz demais! Henrique fez o gol! É um jogador que está merecendo! Está jogando bem! Fernando Miguel que vinha com muitos altos e baixos! Saindo mal demais do gol! Fez duas belas defesas hoje! Fez duas belas defesas contra o Grêmio! E pegou dois pênaltis! O Barba estava merecendo essa moral! O Benite estava jogando bem! Merecia o golzinho dele! E o Carlinho também entrou bem ali! Parabéns! Ricardo Graça, Leandro de Castanho e Andrei! Foram três leões aí pro sistema defensivo do Vasco hoje! E é isso galera! Feliz demais! E o Tales né cara? Que faz! O moleque fez um jogo até melhor! Mas o gol do Goiás é um escanteio vadio! Ninguém chega na bola! Ele sem querer ajeitar a bola ali pro Rafael Vaz que faz o gol! Mas graças a Deus! Tamo classificado! E eu vou fazer uma análise mais individual dos jogadores agora! E já vou botar no canal Futebolaço Júnior! Então assiste o pós-jogo aqui! Depois dá uma olhadinha no nosso novo canal! 1, 2, 3! Futebolaço! Tamo junto família! 2 milhões no bolso! Classificado! E agora vai ter que nos engolir! Tá carregando o título hein! Tamo junto! Tchau! Tchau!